Um acidente em um carro, em uma motocicleta, deixou uma mulher morta e a outra gravemente ferida na rodovia Marechal Rondon, em Andradina, aqui no interior do estado de São Paulo, na madrugada de sábado. Na mesma madrugada, aqui em Três Lagos, um homem de 26 anos também perdeu a vida em um acidente envolvendo motocicleta. Daniela e Cristina da Silva, de 41 anos, morreu após um acidente na rodovia Marechal Rondon, na entrada da cidade de Castilho, interior de São Paulo. A mulher era moradora de Três Lagos e vinha de Andradina, onde trabalhava em um frigorífico. Ela estava na garupa desta motocicleta, uma condutora de 24 anos que também ficou ferida, mas foi socorrida com vida. Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista do carro foi presa após passar pelo teste do bafômetro, que constatou embriaguez ao volante. Ela confessou que ingeriu dois chopes e seguia sentido Castilho. Quando viu um vulto e, ao tentar desviar, afirmou que não conseguiu evitar a batida na motocicleta, onde estavam as duas mulheres. Na madrugada do sábado, um motociclista de 26 anos morreu após colidir contra um portão de uma residência no Jardim Alvorada. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou completamente destruída. O jovem não resistiu e morreu no local. Recebemos aqui uma ligação no 90, no Copom, que havia um acidente de trânsito. O motociclista havia colidido em um poste na Baixada do Alvorada, na Avenida Capitão Lito Mancini 2875, ali conhecido mais como a Baixada do Alvorada. Quando nós deslocamos a nossa viatura do pelotão de trânsito até o local para atendimento, já havia uma viatura do SAMU realizando os procedimentos, tentando reanimar a vítima, o condutor lá, o motociclista. O motociclista teve uma fratura exposta e um traumatismo craniano. É um masculino de 25 anos. Na verdade, ele havia colidido num portão. Chegou à roda da motocicleta, o MT-09, chegou a partir-se ao meio. E, em razão desse acidente aí, ele veio a óbito no próprio local. A nossa viatura realizou o boletim de ocorrência e o que ocorre mais aqui na cidade, muitas vezes, o que é imprudência.